Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zanatta, eu sou o diretor-presidente da Fábrica dos Milionários. Nossa empresa é a que mais cresce em todo o território nacional. A Fábrica dos Milionários é uma empresa constituída com CNPJ, autorização da Receita Federal, matriz sediada em Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Somos uma empresa 100% legal, que pode atuar em todo o Brasil. A partir de 1º de junho de 2010, a Receita Federal exige nota fiscal eletrônica sobre todas as vendas realizadas pela internet. Então, a Fábrica dos Milionários informa que após a confirmação do pagamento, o cadastrado receberá nota fiscal eletrônica diretamente em seu e-mail, exatamente como a Receita Federal exige. O que é nota fiscal eletrônica? É o comprovante enviado para a Receita Federal, de onde será cobrado todos os impostos da empresa. É uma obrigação para quem vende, é uma garantia para quem compra. Na internet e fora dela, existem inúmeros sistemas de ganhar dinheiro, cursos para se vender, marketing de afiliados, entre outros inúmeros falsas oportunidades de entrar e vendê-las. Antes de entrar em qualquer um desses sistemas, envia um e-mail para o suporte e veja quanto tempo ele demora para responder. Faça algumas perguntas para descobrir a legalidade do negócio. Primeira pergunta, qual o CNPJ da empresa? Segunda pergunta, onde é a matriz da empresa e se pode visitar para ver o quadro de funcionários? Terceira pergunta, a empresa é credenciada pela Receita Federal e paga todos os impostos? Quarta pergunta, se for empresa pela internet, se for comprar de site, exatamente como a Fábrica dos Milionários, exija, após a compra, após o teu pagamento, nota fiscal eletrônica. Pois é uma obrigação do vendedor e uma garantia do comprador. Mas, Gabriel, o sistema X, o curso Y, o livro J, algumas das pessoas ganham dinheiro os revendendo. Sim, mas existem pessoas hoje que ganham dinheiro com tráfico de droga, com sequestros, com roubos, entre outras inúmeras coisas completamente ilegais. Sistemas, cursos, livros, que estão fora da lei, duram pouquíssimo tempo, pois o criador se incomoda em responder e-mails e tira o site do ar. Ou, simplesmente, a Receita Federal chama o criador para dar explicações e, na maioria das vezes, nem dinheiro para pagar impostos ele tem. Eu havia construído uma rede de mais de 4 mil pessoas, tinha excelentes ganhos, e num belo dia, simplesmente, o site saiu do ar. Para nunca mais voltar. E o pior de tudo é saber que quase todos já sofreram com isso na internet. A fábrica dos milionários é completamente diferente. Criamos a empresa para ela ser a sua maior fonte de renda. E de seus filhos e netos continuarem o seu trabalho, ganhando muito mais dinheiro, ainda que já está ganhando hoje. Nosso suporte atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Toda e qualquer dúvida será prontamente respondida. Buscamos sempre a excelência. O e-mail do nosso suporte é Resolvemos, então, lançar uma campanha por uma internet melhor e sem golpes. Pagou, exija nota fiscal eletrônica. Exija, é um direito teu. Exija sempre nota fiscal. Se caso o comprador não te enviou a nota fiscal eletrônica, nos envie um e-mail para Teu e-mail será lido e apagado. O que faremos será uma denúncia em nome da Fábrica dos Milionários para a Receita Federal. Vamos limpar a internet de falsos gurus, falsas celebridades, que atuam de forma completamente legal e fazem pessoas de bem perder dinheiro, como eu perdi e como tenho certeza que muitas pessoas perderam também. Quem já não perdeu dinheiro na internet? Então vamos todos juntos exigir nota fiscal eletrônica e expulsar da internet golpistas. Queronota.com.br Agora, vamos mudar um pouco a nota oficial. Vamos falar sobre algo bom. Algo que só quem está dentro da lei pode fazer. Preste muita atenção, pois a Fábrica dos Milionários realiza todos os seus pagamentos em tua conta bancária. Isto mesmo, todos os pagamentos são depositados na tua conta corrente ou na tua conta poupança do teu banco. A Fábrica dos Milionários, dia 30, finaliza todas as comissões do mês. E os pagamentos ocorrem. Dia 8, para todos os cadastrados que tenham conta no Bradesco. Dia 9, para todos os cadastrados que tenham conta na Caixa Econômica Federal. Dia 10, para todos os cadastrados que tenham conta no Banco do Brasil. E dia 11, para todos os cadastrados que tenham conta no Itaú. Dia 31, na próxima segunda-feira, informaremos o valor da participação de cada um dos sócios na Fábrica dos Milionários. Esta divisão é a primeira forma de ganho. É aquela que se intitula ganhar dinheiro sem fazer absolutamente nada. Nada mais é que uma parte do lucro da Fábrica dos Milionários é dividido entre todos os cadastrados. Esta divisão acontece todos os meses. Basta estar cadastrado, tendo pago a adesão e já está apto a receber. Será um comunicado oficial exatamente como este. Muito importante, somente receberá em sua conta bancária cadastrados que tenham para receber mais de R$ 50,00 de comissão. Então, não perca tempo. Divulgue a Fábrica dos Milionários e receba dinheiro na tua conta corrente. Mas calma, os cadastrados que não alcançarem R$ 50,00 de comissão, não se preocupem. O dinheiro ficará no teu escritório virtual e quando alcançarem R$ 50,00, depositaremos na tua conta bancária. Aqui, na Fábrica dos Milionários, todos ganham muito dinheiro. E quem se dedica e trabalha, ganha muito mais dinheiro. Qualquer dúvida, mande um e-mail para suporte arroba fábricadosmilionários.com.br Semana que vem, segunda-feira, vamos informar o e-mail para tu enviar a todos que têm R$ 50,00 no escritório virtual para receberem na conta bancária. Vem ser feliz, vem viver na excelência, vem com a gente para a empresa que mais cresce no Brasil. Fábrica dos Milionários, participe da campanha Paguei, quero nota. Compre, comprou pela internet, exija nota fiscal eletrônica. É uma obrigação de quem vende, uma garantia de quem compra.